Entre os dias 1 de julho e 30 de setembro, ocorreu o Inverno do Alentejo Programa de Voluntariado Jovem para a Natureza e para as Florestas, promovido pelo IPDJ, o Instituto Português do Desporto e da Juventude. Este programa, basicamente, tem como objetivo promover que os jovens, a partir dos 18 anos, se envolvam em atividades de prevenção da natureza e do meio ambiente. A formação inicial teve início no dia 1 de julho de 2019. No dia 8 de julho foram apresentadas diversas propostas de atividades ao Executivo Museu do Município de Beno do Alentejo, para aferir a viabilidade de implementação das mesmas. Na reunião com o Presidente da Câmara foram apresentadas 5 propostas diferentes, as quais foram aprovadas. Um dos desafios deste projeto foi a criação de um mural num ponto central do Conselho de Viana do Alentejo, com uma boa visibilidade para todos os cidadãos em geral. E tivemos a colaboração do Professor Manuel Rafael. O propósito deste mural foi para reforçar a importância da ação do GIA na Irmida de São Vicente, com a interligação dos demais agentes da proteção civil presentes no Conselho, e para se poder detectar e alertar os fogos. Nós fizemos algumas iniciativas de sensibilização e consciencialização para as boas práticas, nomeadamente os cartazes para a Obana Viana. Fizemos ainda um vídeo também para a Obana Viana, em que pretendíamos consciencializar as pessoas para as boas práticas durante estes eventos. Fizemos também algumas apresentações às crianças integradas em planos de atividades de tempos livres. Foram realizadas também três caminhadas com o objetivo dos jovens do Summer participarem também nelas e recolhermos lixo nas zonas mais poluídas do Conselho. Estamos no Picadinho de São Vicente, o local principal desta atividade de vigia. O objetivo é prevenir toda a área florestal do Conselho de Viana do Alentejo. Quando observamos alguma coluna de fumo, dar o alerta para o que dói, de forma a que o incêndio não se desenvolva mais. Já é o segundo ano consecutivo que participo neste projeto, e acho que é um projeto muito enriquecedor para as pessoas da nossa faixa etária. Aconselho vivamente a participarem. Aconselho vivamente a participarem.